Vamos saber das vagas de emprego disponíveis para esta semana na casa do trabalhador, segunda-feira iniciando, começo de semana, friozinho e como estamos de vaga, Daiane? Apesar desse friozinho, temos vagas disponíveis aí para quem pretende trabalhar. Bom dia para você! Olá, Ana! Bom dia! Bom dia a toda a audiência do RCN Notícias nesta segunda-feira de muito frio, não é mesmo? Olha só, Ana, hoje a casa do trabalhador oferece 41 oportunidades de trabalho para quem está à busca aí de uma recolocação, uma oportunidade no mercado, tá? Entre as vagas tem nove para motorista carreteiro e oito para vendedor externo. Além destas duas com bastante oportunidades, tem também para auxiliar de confeiteiro, auxiliar de mecânico diesel, camareira de hotel, costureira, eletricista, empacotador à mão, vaga para forneiro em pizzaria, marceneiro, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, oficial de serviços gerais, pizzaiolo também, tem vagas para porteiro, para pessoas com deficiência, PCD, técnico em segurança do trabalho, vendedor de comércio varejista, vigia para pessoas com deficiência e vaga também para zelador. Lembrando que a casa do trabalhador já está aberta, ela abre às sete horas, funciona até uma hora da tarde, ali na rua Munir Tomé, número 86, no centro de Três Lagos e todas as vagas também estão disponíveis no portal jpnews.com.br. Obrigado.